Segundo é dia do joguinho da Edscordia no Big Brother Brasil, e dessa vez foi valendo um carro. Chega mais que eu vou contar pra você como esse jogo desenrolou. O jogo da Edscordia foi bem diferente. No gramado eles tinham que tirar uma plaquinha com um adjetivo e dizer qual participante se enquadrava naquele tempo. Depois disso tinha que trocar dois participantes de posição. No final, quem terminasse em duas posições específicas concorria ao carro. Thiago pediu pro povo não tentar adivinhar a dinâmica e sim jogar de verdade como se fosse um jogo da Edscordia normal. Quem começou foi o Fiuk que tirou a placa possessivo. Depois de pensar bastante ele foi na Juliette e disse que ela cobrava demais a posse das suas amizades. Já o Caio tirou a placa confuso e ele escolheu o Gilberto lembrando do desempate de ontem. Thiago disse que o Caio não perde a oportunidade de pipocar no jogo da Edscordia. O Arthur tirou a placa irônico e deu pra Juliette porque mesmo estando próxima a ela, ela votou nele sem pensar duas vezes. A Thaís tirou a placa preguiçoso o que ela deu pro Rodolfo dizendo que não vê ele fazendo muitas coisas. Ele perguntou se ela não tinha comido hoje. Thiago brincou que ela sempre vai no Rodolfo nos jogos da Edscordia. Rodolfo respondeu que era pra não se comprometer com outras pessoas. O Gil tirou a placa sensual e deu pra Sarah sem muitas explicações. A Bitube tirou a placa ambicioso e não sabia o que significava. Depois do Thiago explicar, ela foi na Camila, pois ela ouvia a Camila falando sempre sobre essa palavra. E por isso a Camila ficou muito feliz de receber essa placa. A Juliette tirou a placa esperto e queria ficar com a própria plaquinha. Mas no final ela acabou dando pro João porque ele consegue passar por situações de conflitos de um jeito legal. A Camila tirou a placa dramático e deu pra Thaís porque ela é sempre subestimada e por isso entra nos dramas. A Sarah tirou a placa sem noção e deu pra Juliette por achar que ela está sem noção nas atitudes mais decentes. O João tirou a placa ciumento e deu pro Arthur e nem precisava de explicação, né? Mas ele fez questão de lembrar do drama que ele fez com a Carla e Fiuk. Rodolfo tirou a placa frágil e deu pra Juliette por ver fragilidade nela. Carla tirou a placa barraqueiro e sem pensar duas vezes deu pro Gilberto batendo a famosa palminha que ele faz. Por último, a Pocah tirou a placa indeciso e ela se perguntou se podia colocar nela mesma. Mas no final ela acabou colocando na Juliette. Depois o Thiago fez um enorme suspense pra dizer que quem ia disputar o carro era a Vi e Pocah. Na hora de brincar qual era a chave correta, quem acabou ganhando foi a Pocah na segunda tentativa. O joguinho tinha tudo pra ser bom, viu? Mas o carro acabou cortando a vibe da treta. Agora espera pra ver quais resultados essa reunião de condomínio vai gerar dentro do jogo. Enquanto isso, comente aí quem você acha que vai vazar. Carla, Fiuk ou Rodolfo? Obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima!